Obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer ao relator e aos restantes relatores Sombra o trabalho que fizemos neste relatório. A proposta não ficou naturalmente como eu gostaria, ou como qualquer outro relator gostaria, mas conseguimos um bom consenso para introduzir este direito a desligar no direito comunitário. Lamentavelmente, a semana passada surgiu uma emenda escrita pelo PPE que se opõe a este direito a desligar, basicamente introduzido um adiamento de três anos para a Comissão Europeia apresentar uma proposta. Um adiamento de três anos, entendamos-nos bem, tem como objetivo que este Parlamento Europeu não aprove esta iniciativa legislativa neste mandato, porque daqui a três anos estaremos a quatro meses das eleições. E, portanto, o PPE encontrou uma forma de matar este relatório sem o dizer explicitamente e conseguiu a proeza de pôr o relator socialista a fazer essa proposta. e a apelar ao mesmo tempo ao Comissário que não a cumpra. Votaremos contra a emenda nº 2 e achamos que isto é uma péssima mensagem a enviar às dezenas de milhões de trabalhadores que estão atualmente...